E aí galera, terça-feira mais um dia de treinar em casa com casa. Nessa semana estamos utilizando uma toalha de rosto ou pano de chão para que a gente auxilie nos nossos exercícios. Selecionei três exercícios para trabalharmos aí de força no dia de hoje. Espero que vocês divirtam-se aí treinando em casa com casa. Para o nosso primeiro exercício nós vamos fazer força dos dois lados. Olha só, essa mão de baixo ela vai segurar a toalha bem firme e a de cima vai fazer força contrária estendendo o cotovelo. Então a de cima faz força para esticar e a de baixo vai gerar resistência para que a gente consiga trabalhar o tríceps, que é o músculo do chão. Vamos fazer dez vezes com o lado direito e depois faremos também dez vezes com o lado esquerdo. Para o nosso segundo exercício, vamos colocar a nossa toalha no chão e com o pé em cima da toalha, só a pontinha do pé, nós vamos abrir a nossa perna flexionando o joelho oposto, escorregando e voltando ao centro. Pode fazer dez repetições do lado esquerdo e dez repetições também do lado direito. Para o nosso terceiro e último exercício, vamos fazer bem parecido, só que dessa vez, ao invés de deslizarmos para o lado, vamos deslizar para trás e volta ao centro novamente. Observe que o meu braço simula uma corrida. Sempre que a minha perna esquerda estiver à frente, o braço direito vai estar à frente. Faça dez repetições de um lado e depois dez repetições do outro lado, fechando assim os três exercícios do dia.